Já são dois os franceses à frente do FMI, investigados pela Justiça. O primeiro, o caso do barão socialista Strauss-Kahn, e agora o caso de Christine Lagarde, que já era falado em França, quando foi nomeada presidente do FMI. Na altura, limpou-se a imagem como se pôde, por ser mais importante, assegurar a presidência francesa neste organismo internacional. Agora, Lagarde conta com a confiança da instituição e das autoridades francesas. O escândalo que tanta tinta fez correr aconteceu quando ela era ministra a partir de 2007. E por mais votas que se dê, é um caso de desvio de dinheiros públicos passível de pena de prisão. Decorria o ano de 1993, quando o aumento de negócios Bernard Tapie se lançou na política. Entrou no governo Beregovoy e teve de ceder o essencial das empresas, entre elas a Adidas, que tinha comprado dois anos antes. Confiou venda ao seu banco, o Crédio Lionet. Mas o banco, antes de proceder à venda, guardou para si algumas das partes. Quando a Adidas se reergueu, o banco realizou uma mais-valia de mais de mil milhões de francos. Tapie reclamou a sua parte nos lucros e deu início ao litígio e à batalha jurídica. Entretanto, o Crédio Lionet abriu falência e foi adquirido por um organismo público para a liquidação dos bens e assuntos pendentes. Passaram mais de dez anos em que os procedimentos judiciais pouco ou nada avançaram. Foram designados os três árbitros. Em julho de 2008, eles deram razão a Tapie e atribuíram-lhe uma indenização de 285 milhões de euros, 45 dos quais por prejuízo moral. A questão é que esta quantia incrível foi paga a contener dos contribuintes. Ora, se era para pagar com fundos públicos porque foi escolhida uma comissão de arbitragem privada. Os árbitros eram alegadamente próximos de Tapie e Lagarde sabia. Ela não exerceu o direito de recurso contra esta controversa arbitragem, tendo o direito de o fazer. Mas não exerceu o recurso antes de aceitar o cargo no FMI e era já um caso de primeira página. A falta parece agora incomodar os críticos da presidente. Trazer de novo à luz do dia o caso de Lagarde pode ser uma tentativa para fazer esquecer o escândalo do ministro socialista do Orçamento, Causac. A confiança no presidente François Hollande atingiu o nível mais baixo de um chefe Estado francês nos últimos 40 anos. Com 29% de popularidade, representa uma perda de 4 pontos em abril.